Música Oi, meus irmãos, tudo certo com vocês? Espero que sim, estou lavando pelo celular Por isso que a imagem está meio... sei lá Não sei, pra mim está boa Gente, olha só, hoje eu resolvi o que? Eu quero transformar os meus gatos em morceguinhos Eu quero fantasiar eles pro Halloween Então o que eu fiz? Não dei risada Eu fiz, gente, tentei fazer Essa fantasia, isso aqui, gente Uma fantasia de morceguinho Vou colocar aqui sim neles E aí vai ficar asasinhas assim atrás Isso é o que eu pretendo fazer Vou esperar o Matheus chegar agora Que ele vai me ajudar a colocar nos gatos Enquanto eu filme, porque eu acho assim Que não vai dar certo eu fazer isso sozinho Eles não gostam muito que eu coloque coisas nele Enfim, vamos ver como que vai ser Gente, fala sério, eu não fui muito criativa, cara Eu peguei uma cordinha Ó, coloquei aqui Dá até pra ajustar no corpo do gato Se vocês já estão gostando do vídeo Já deixa o like aqui embaixo Pra não esquecer depois E aí, querendo Eu acho que ele não vai gostar desse jeito Vai ser em cima isso? Oi? Esse aqui vai ficar em cima? Vai ficar ali? Não, vai fazer assim, ó Vai escapar, vai escapar Ah, mamãe que fofo Ele tá deixando Que bonito Ai, tá muito lindo Kiro Tem que ser muito rápido agora Ô, Kiro Onde você vai? Ele vai voar Ai, que lindo Que bonito Kiro Não Não Põe ele aqui de volta Ó, Kiro Nossa Ó, Kiro Vem aqui Você tava tão comportado Eu não deixo de ir Você tava tão comportado Deixa a mamãe tirar Você não gostou Ficou tão bonito Ficou Um arcego lindo Ai, mamãe Eu não gostei Ah, você tava tão lindo Minha bebezão Tava tão lindo Agora é a vez da Chloe Ela também? Ela já tava Você atiçou ela Tomara que na Chloe Seja mais fácil Que bonita é essa menina Chloe Ai Nossa Já você tá sem Não, bebê Nossa, você não saiu Nenhuma agora Puta merda Ô Chloe Mostra pro pessoal Como você tá linda Olha aqui, ó Eu tô de morcego Ai, que linda Que linda Vamos ver como ficou Essas fotinhas Olha as fotos da Chloe Como que ficou Ai, que zoninho Ficou muito melhor Que a do Kiro Ficou da hora Fofucha Que bonitinha Que linda Que linda Ó Que linda Consegui fazer só um morceguinho O Kiro não deu muito certo Ficou louco Ficou louco Não, Chloe Não deu certo Não deu certo não Não deu O Kiro Vamos tirar agora Foi isso Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscreve E comenta o que vocês acharam Né, Chloe? Beijo E tchau E tchau E tchau E tchau